Na palavra de Deus há uma história significativa que se passa no tempo em que os juízes ainda governavam em Israel. Está no livro de Ruth. Houve uma grande fome no país, o que levou uma família de Belém a decidir deixar sua casa em busca de melhores oportunidades na terra de Moab. Este fato nos levará a conhecer duas mulheres, Ruth e Noemi, que no futuro tomarão decisões importantes com grandes e abençoados frutos. Em primeiro lugar, é interessante notar que os nomes nesta história falam muito sobre as pessoas e lugares. Belém significa casa do pão e o fato de que na casa do pão não havia pão, mas fome, é contraditório. Diante desta falta de pão, um homem chamado Elimeleque, que significa Deus é meu rei, parece que não confiou em Deus e viu como a melhor solução para o problema sair da terra prometida e ir para um lugar onde o nome do seu Deus não era adorado. Junto com ele, iam sua esposa Noemi, que significa legal, encantadora, graciosa, e seus filhos Malon, que significa doente e quilion, que significa fraco. No momento em que Elimeleque morre, seus filhos se casam com duas Moabitas, Ruth e Orfa, e finalmente os rapazes morrem também. O capítulo inteiro tem conotações tristes. Sair de casa devido à fome, ver marido e filhos morrerem, situações difíceis que às vezes ainda temos que ver e conviver. Agora, Noemi era uma mulher que havia perdido tudo que estava a viver, que havia perdido tudo e estava vivendo em uma terra que não era dela. Ela não tinha outra opção a não ser voltar para sua terra indefesa. Mas no meio de toda tristeza há um belo momento, uma verdadeira expressão de amor de sua Nora. Embora Noemi tentasse persuadir suas noras a reconstruir sua vida, uma delas a ignorou e ficou com ela. Ruth, que significa amiga, companheira, decide deixar tudo para continuar com a sogra. Não para ganhar nada, mas por amor genuíno. Fazendo uma declaração de fé em um Deus que não era seu, mas que ela agora abraça. Ela reafirma à sua sogra que o seu povo será o seu povo e que seu Deus será o seu Deus e que nada além da morte poderá separá-las e por isso a seguirá, não importa o que venha acontecer. Como é importante mostrar amor ao próximo e ajudar os desamparados. Ruth provavelmente não teve a mesma formação em valores que os do povo de Israel tiveram, mas ao realizar esse ato de amor, mesmo sendo de um povo pagão, ela nos deixa uma lição para hoje, profunda lição. A bondade de Deus pode habitar em qualquer pessoa, independentemente da sua origem. Quando voltaram a Belém, era a época da colheita da cevada. As pessoas reconhecem Noemi e ela pede para ser chamada de Mara. Mara significa amargura e havia muitas razões para ela se sentir assim. O bom agora era amargo, mas ela não podia imaginar o que estava por vir, pois Deus tinha visto cada passo que ela e sua Nora Ruth haviam dado. Bom, este é um começo triste, ao mesmo tempo é o começo de uma grande história. Se estamos passando por um momento complexo de nossa vida e nos sentimos impotentes como Noemi, lembremos que Deus não nos abandonou e o melhor ainda está por vir. Pensei nisso com carinho. Um ótimo dia pra você e sua família.